Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Vou descendo até o chão e a rapaziada pira Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doisona Vou descendo até o chão e a rapaziada pira Doisona Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Montana Shows e Eventos e mais do Easter Car Fast Trazem para Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Summer Car Fast No Parque da Fina Milho, domingo dia 21 de dezembro Campeonato de Som, rebaixados e tunados Encontro de Antigos, Quadrados, Motos e Bikes Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doidona Hoje eu tô muito louca, que me dá maluco DJ André, SC Hoje eu tô muito louca, que me dá maluco Hoje eu tô muito louca, que me dá maluco Hoje eu tô maluco, que me dá maluco Hoje eu tô muito louca, que me dá maluco Hoje eu tô muito louca, que me dá maluco Minha rapaziada vira doidona de tequila Hoje eu tô muito louca Que mina maluca